Mais um episódio do Ponte de Ninguém Ouvir. Que delícia falar com você de novo, meu amor. Que privilégio. Nesse momento que eu tô falando contigo, é 22 e 24 e, assim, eu vou falar algumas dicas de livros, filmes, né, alguns devaneios de autodesenvolvimento e como eu tenho lidado aí com algumas dificuldades emocionais do dia a dia. Bora fazer isso acontecer juntas? Primeiro, né, bora falar de um livro que eu finalizei recentemente, que se chama Comece pelo Mais Difícil, que eu vou dar uma estrela. Você esperava mais? Enfim, talvez você possa ter uma outra percepção sobre ele, mas peça uma estrela. Diz respeito que esse livro me ajudou a encarar, ou melhor, ter novas perspectivas de encarar a vida diferente, lidando primeiro com o que mais me desafia. E eu vou te dar um exemplo prático. Talvez seja uma ótima oportunidade pra você também refletir, né, como tem sido a dinâmica aí do seu cotidiano. Diante de tantas, né, coisas, tarefas e listas que eu e você possamos virar a ter, né, eventualmente, eu preciso particularmente sempre olhar com um olhar de mais gentileza e ter esse olhar de me perguntar o que que vem primeiro. Porque diante disso, eu tenho notado que tem diminuído a ansiedade, isso tem feito, assim, uma diferença enorme, né. Mas é muito particular, né, pra cada um. Essa questão da prática depois que você finaliza um livro, né. Então comece pequeno e vai progredindo aí diante ao seu ritmo, tá bom? O livro eu senti que teve uma pegada, assim, muito pautada no âmbito mais empresarial, talvez diria, uma coisa um pouco mais rígida. Mas a gente não pode negar que a gente, né, que gosta de uma rotina mais tranquila, intencional. A gente precisa extrair, né, algumas coisas pontuais ali pra poder fazer sentido no nosso contexto, né. Assim como qualquer coisa na vida, né. Então fica aí um grande convite pra você, tá, eu vou deixar no link aqui na descrição esse livro. Que ele tem muito esses hacks de maneiras pra superar a preguiça, sabe, e pra você se tornar altamente eficiente e produtivo. Hoje em dia, né, com meus meados de 31 anos, tenho me identificado, tenho me sentido muito realizada numa questão de uma produtividade mais saudável, mais compassiva. Mas pode ser que você ainda esteja aí, né, nesse looping de querer fazer como grande maioria das pessoas uma produtividade, assim, muito mais vangloriada com excessos. Mas é uma questão muito individual, né. Mas cabe aí a dica pra que você leia. É uma leitura fácil, bem rápida até. Então, ok. Quem escreveu esse livro foi o autor Brian Tracy. Tá bom? É isso. Eu acho que existem muitos livros que podem te agregar até mais. Posso até dar como um plus aqui aquele Hábitos Atômicos. Se você quer algo, assim, pra trazer uma reflexão mais aprofundada, talvez isso seja um livro bem interessante. Bom, agora outra coisa é em relação a filme. Eu amo uma boa pausa pra filmes. E eu confesso que eu tenho tentado identificar qual é o melhor momento pra que consiga assistir com totalidade e presença. Eu gosto muito de ter esse momento de tempo de qualidade com o meu marido. Mas existem alguns filmes que eu confesso que são um dos meus preferidos do gênero de terror, suspense, etc. Que eu fico nessa responsabilidade de me entreter. Mas, recentemente, eu assisti em casal aquele Deadpool e o Wolverine. Assim, se você quer um filme pra rir e relaxar, esse é o filme da vez. Nossa, eu me diverti muito. Quatro estrelas. E ele, assim, você tem que ter umas duas horas disponível. Ele gira em torno de ação, de comédia. É muito bom mesmo. E, ao contrário de filme bom, não tem como. A gente tem que viver uma experiência de filmes que não são tão bons quanto a gente imaginava. Eu também me peguei assistindo com o meu marido um filme que ele recebeu como recomendação de um amigo dele. Que se chama Encontros e Desencontros. É de 2003. A proposta é um filme de comédia e romance. De uma hora e quarenta e um. Eu confesso pra você que a gente parou nos cinquenta e sete minutos e quatorze segundos. Porém, ainda não tava lendo as cinco estrelas. Por enquanto, eu vou sustentar com uma estrela. Mas ele, assim, tá ruim com força, sabe? Mas cabe aí a proposta pra você ver qual é que é, né? E um filme que eu assisti sozinha, que se chama A Libertação. É um terror suspense. Ele é atualizadíssimo. Fica aí a dica, tá? E, assim, na Netflix. Se você é mãe, tá? Vai ter muitos gatilhos que envolvem essa questão da maternidade, dos filhos e famílias. Enfim, fica aí um spoiler, não um spoiler, tá? Mas eu gostei da proposta, da questão de reflexões sobre recomeços. Entende? Sobre como lidar também em relação à nova residência, com família. Enfim, é uma parada, assim, bem sinistra. Mas não foi um dos meus filmes preferidos. Dei uma estrela. Realmente, eu esperava muito mais. Mas ok, né? Deu pra assistir, pra poder compartilhar com você. Ih, meu amor. Deixa eu te contar uma coisa. Nessa pegada de assistir filme, eu sinto que tem me ajudado muito a me desligar a mente, sabe? Depois de dias corridos e de muitas tarefas concluídas, né? Então, fica aí. Muitas sugestões. Outra coisa. Eu estudei um pouquinho mais sobre a questão de podcast. É. Eu assisti um vídeo, né? Muito bacana. Tô deixando aqui na descrição. De grandes potenciais, né? De pessoas, referências dentro do âmbito de podcast internacionalmente. Eles deram muitas dicas. Mas de uma coisa que eu quero te colocar pra refletir é a seguinte. Pra que você, independente do que você fizer, você relembre, né? E se pergunte. Pra quem quer criar conteúdo, o segredo é a autenticidade. Você concorda? Então, fala o que você realmente sente. A gente pensa, faz toda a diferença. Muito, muito. Então, se for possível, né? Mantenha a simplicidade. Seja verdadeira consigo. E compartilhe aquilo que faz sentido e que vai agregar valor pra sua audiência, tá? E não se cobre tanto. Eu vou te contar uma coisa que tem, assim, sido um grande pilar de fortalecimento sobre isso. Que é você perguntar, né? Ser a mais transparente possível com a sua comunidade. Independente da plataforma. Mas simplesmente perguntar. O que você deseja? O que posso lhe ajudar, né? Pergunte qualquer coisa sobre x, y assuntos. Dê esse primeiro passo. Pra que essas pessoas possam, né? Dar o segundo passo e se posicionarem sobre isso, sabe? Eu sinto que, muitas das vezes, a gente vai precisar ser as pessoas da iniciativa. Pra que a nossa audiência se sinta à vontade, né? Pra dar as possíveis ideias de futuros outros conteúdos. Pra você ter noção, isso tem sido tão assertivo, mas tão assertivo, que eu tô aqui com o meu arsenal de muitos conteúdos por um bom tempo de vídeos pra introduzir em relação a alguma pergunta, algum desabafo que, né? Eventualmente, esses inscritos lá do canal do YouTube, por exemplo, fizeram. E eu vou construir roteiros pra trazer como pauta. E você tem realmente dado uma folga pra sua bola de cristal? E feito a lição de casa e perguntado? Fica a dica, tá? Agora esse momentinho de reflexão e gratidão. Uma coisa que tem sido muito interessante, eu sei que muitas pessoas têm o hábito já de escrever em diários. Eu, particularmente, gosto de registrar, geralmente, em fotografias, né? E em algumas ocasiões eu consigo compartilhar lá na aba Comunidade, né? Eu faço esse compilado de coisas e até compartilho com você. Em algumas situações mais íntimas, né? Eu compartilho por chat, no áudio, lá no chat privado da Privacy. Hoje, por exemplo, eu compartilhei como que foi a minha intimidade hoje na relação com meu marido. Teve uma questão muito pontual, que eu senti, assim, muito, né? Engraçada pra compartilhar. Enfim, identificar de que forma talvez você consiga construir essa lista de coisas pelas quais você é grata diariamente, sabe? Então, pode ser que você se identifique nesse formato de escrita, ou na fotografia, ou em vídeo, ou em áudio. Isso tem mudado muito a forma como eu venho identificado os desafios, sabe? Tentado dar novos significados, tentado ressignificar de uma forma mais gentil, mais acolhedora. E partir do princípio é que tudo gira em torno da aceitação, né? Então, pra mim, a gratidão tem sido esse alívio pra muitos gatilhos de ansiedade. E me ajuda a manter esse foco no presente. Isso, por consequência, vai desencadear a questões monetárias dos projetos, a questões da minha vida pessoal, do meu relacionamento, da minha qualidade de vida. Enfim, fica aí uma sugestão pra você ver quais seriam as formas que você conseguiria captar pra que você consiga praticar a gratidão diariamente, tá? Às vezes eu anoto também no papel, às vezes eu anoto nas notas do que... Enfim, faça da forma que você se identificar, né? Tem que ser fácil e acessível. Outra coisa muito legal é você, se você também é uma criadora, então agora é uma dica de criadora para criadoras, pra que você torne a criação dos seus conteúdos mais simples possível, é o seguinte. Menos é mais, meu amor, menos é mais! Como assim? Vou tentar trazer aqui um recorte da minha vivência no momento. Hoje em dia, eu venho reconhecendo que eu tenho vários papéis profissionais, tanto dentro dos meus projetos paralelos, quanto no âmbito de um trabalho formal, né? Então eu trabalho meio período como atendente, num trabalho fora de casa, e aí, no tempo em que eu me encontro em casa, eu preciso fazer uma boa gestão desse meu tempo pra poder mesclar com esses meus projetos pessoais. Então, simplificar a rotina de criação de conteúdo tem me dado mais paz e espaço pra ser criativa. Então o importante é você fazer o que pode, sem se sobrecarregar. Eu vou te dar um exemplo aqui mais recente e simples, tá? Eventualmente eu sempre olho a forma como eu vou alocando essas ideias de futuras coisas que eu quero autorizar, pesquisar, gravar, editar, etc. E aí eu fui organizando nos marcadores, por exemplo, e revendo quais seriam esses meus papéis e minhas responsabilidades, como, por exemplo, criadores de conteúdo na Privacy, podcaster, né, nos agregadores de áudios, youtuber, meu papel pessoal como esposa, meu futuro projeto como escritor independente. Enfim, existem, né, esses marcadores em que eu vou alocando, né, meu tempo, todo dia eu vou atualizando. Isso tem me dado um norte, com muita mais tranquilidade. É gostoso, sabe, a gente vê as coisas tomando forma, de uma forma leve. Fica a dica. Tá, fora aqui, aplicativos, né, agenda, lista de despejo, pra que a gente não fique, né, só aqui na cabecinha. Enfim, tem sido muito apaixonante. Eu posso trazer mais dicas, caso você queira, comenta aí. Mas já tem bastante vídeos lá no canal que eu abordo mais sobre essa temática de organização, planejamento, produtividade. Vou deixar o link aqui do canal, aqui embaixo, tá bom? Fique à vontade. Outra coisa é a questão de autonomia emocional e comunicação. Minha amiga, o quão importante é a gente defender a nossa autonomia emocional? O quão fundamental é que eu venho aprendendo a expressar mais meus sentimentos de maneira mais assertiva, evitando conflitos, sabe, desnecessários? E você? Como você tem lidado com isso? Então, uma boa comunicação é chave, né, pra gente manter essas relações saudáveis. Uma das coisas que eu tenho praticado é dizer não e não querer, de certa forma, justificar o meu não. Não já é justificável por si só. Eu tenho meus motivos, sabe? Enfim, eu tenho trabalhado muito isso. E isso, particularmente, tem potencializado a minha autonomia. E os limites sendo colocados no momento ideal, que realmente acolha com gentileza. os meus níveis de energia do dia, né, aquilo que realmente é confortável pra mim. Enfim, sabe, são muitas camadas e camadas que eu poderia estar exemplificando aqui pra você. Como, vamos lá, vamos trazer um exemplo prático. Recentemente, eu venho readaptada à minha rotina diante ainda ao meu processo de regeneração do dói do meu joelho, né, da inflamação. E diante disso, eu tenho cada vez mais entendido que pra que eu consiga agilizar, né, no que tá na minha responsabilidade, eu preciso tomar vergonha na cara, ou melhor, minha autorresponsabilidade pra criar estratégias que estão dentro do meu controle pra que eu reveja todas as atividades, por exemplo, que demandavam um impacto muito grande do meu corpo, que hoje em dia não podem ser, porque isso vai prejudicar a minha recuperação. Ok. Então, pensa comigo, a gente tem que reencontrar formas, por exemplo, pra estruturar uma rotina de afazeres domésticos, por exemplo, e alinhar com quem é que seja que esteja naquele mesmo, né, residência que você, alinhar, né, a expectativa, a realidade, alinhar o que é prioritário no momento, alinhar o que cada um tá disposto a fazer, o que cada um pode fazer diante ao que é possível, o que é um fato no momento, enfim, essa questão da gente mesclar e ter clareza do que é um fato, do que que tem ocorrido no momento e o que é nossa opinião vai dar um norte assim, de um respiro surreal, sabe, porque assim, o que eu penso em relação a alguma questão da minha vida, muitas das vezes não corresponde ao que é um fato, o que é realmente o que está ocorrendo, sabe, que é imutável muitas das vezes, sabe, é o que é, tipo, o dodói do joelho ainda não curou dentro do meu tempo, é no tempo do meu organismo, do meu corpo, de paradas aí, químicas, etc, e o que é minha opinião, não cabe nesse contexto que é um fato, enfim, inclua aí no seu contexto, sabe, isso vai te trazer muito mais autonomia emocional para você lidar com os perrengues de adultos que você esteja passando, sabe, recentemente eu até estava dialogando com meu marido sobre algumas questões que ele estava desconfortável em estar vivendo e eu, né, sempre tentando ser a mais otimista possível, tento, né, mas chega um momento que nada como foda-se, né, tipo assim, a vida é uma merda, né, todo mundo vai morrer um dia, tipo assim, sendo radical, radicalmente sincera aqui com você, a vida é assim, é o que é, vai ter perrengue, nunca vai estar perfeito, nunca vai estar 100% felizes e satisfeitos, vão ter muitos perrengues no caminho, vou dar um exemplo recente, que os perrengues começaram a desmoronar, como já não bastasse uma questão X da saúde, vamos ver se vocês identificam, do nada, entre aspas, uma parte do meu dente quebrou, e aí, por intermédio desse dente quebrado, eu já agendei para ir no dentista, e na ida no dentista, ela fez avaliação, e tinha outras demandas, ali, além do dente em si, assim, eu estou tentando extrair o mais, o processo mais divertido e descontraído desse rolê de adulto funcional, mas, essa questão ocasionou a questões que mexe com o bolso, mexe com o financeiro, né, e aí, tive que, além do esquema do joelho, que já está sendo uma demanda de energia e dinheiro, e física, etc, tive que dar também esse espaço de resoluções para a questão do dente, e depois, em contrapartida, meu boy também teve uma questão AX, né, que está correndo atrás em relação ao nosso veículo, que é chato, né, por mais que a pessoa tenha conhecimento sobre algo, mas, quando aquilo, né, demanda, por exemplo, um bagulho, só que não chegou ainda a tempo do bagulho, enfim, tem que ficar fazendo essa manutenção de forma paliativa, quem mais, né, amor, quem mais? Só sei dizer que quando o caos reina, eu tento, o máximo possível, ser gentil, porque é a vida acontecendo, a vida nunca vai estar 100% do jeito que a gente espera, a nossa opinião com o que é um fato, com o que é o que está realmente acontecendo, é na maioria das vezes totalmente diferente, enfim, é bizarro pensar nisso, mas, tentar extrair uma alegriazinha, né, no decorrer dos dias, um exemplo para a gente trazer uma reflexão, você olhou as estatísticas aí dessa plataforma, recentemente eu cheguei no marco, lá de 97,94 de faturamento em relação aos outros criadores da Privacy, ainda estou lá com a mensagem dos melhores criadores, estamos com mais de 5.181 gostosos e gostosas, então podemos ser gratos, convido você para ser grato pelo número e pela notificação que você receber, outra coisa, recentemente eu fiz um vídeo muito feliz, saltitante, olha isso, a última sensação do tempo da criadora, enquanto eu precisava tomar banho, enquanto eu precisava depilar uma área íntima, eu gravei um conteúdo, gravei, porque a minha audiência maravilhosa adora conteúdos que tem o mínimo de produção possível, sabe, o mais amador, e foi feito, feliz e saltitante, gravei, editei, já postei, gravei todo o processo, para posteriormente falar alguns relatos de dicas, né, da criadora que vos fala para outras criadoras, e aí, recentemente, eu vi a recapitalização do YouTube que atingimos mais de 800 pessoas que sintonizaram no canal, isso é motivo de gratidão, no meio do caminho do ranço, eu te convido para que você olhe com um olhar de mais gentileza naquilo que você está fazendo, 1% todo dia, sabe, e no meio do caminho eu tenho estudado de forma independente, um curso de sexologia, e estava falando sobre a questão da personalidade e a constituição da sexualidade, eu achei muito interessante, a gente pode estar falando mais sobre isso, caso você queira, mas de uma coisa a gente não pode deixar de negar, que eu até notei, que é subjetivo, essa questão da sexualidade, a subjetividade humana é muito subjetiva, eu disse por isso só, né, então, é sobre o que você sente, sobre aquilo, o como aquilo, né, lhe invade, é como aquilo te atravessa, e muitas das vezes, para que você seja algo, você precisa de espaço para que aquilo exista, enfim, são muitas reflexões lindas, maravilhosas, espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, lembre-se que cada um tem o seu próprio ritmo, e obrigada muito por você ter ouvido até aqui, eu te encontro no próximo, tá bom? considere apoiar esse episódio, links na descrição,